Olá, ok Art? Agora você já ganhou o primeiro mapa, vocês estão comemorando, como se você tivesse que ganhar a série toda. A gente faz um mês que quase que a gente não vê vocês, né? Vocês estão, vocês estavam treinando secretamente? Mais ou menos, né? A gente estava, o mapa que a gente queria jogar, a gente está celebrando porque esses caras são horrorosos e a gente viu a deles, então a gente está mostrando que quem comemora é nós. É, eles estavam gritando, então eles gritam antes do jogo e a gente grita depois. Então no momento vocês estão aí, eu peguei um comentário que estava uns 40% só o jogo de vocês. Sim, sim, a gente está, a gente treina muito todos os mapas, incluindo esse, a gente tem que estar preparado aí para jogar. Muito obrigado. Obrigado, tá aí, tá aí, tá aí, beleza.